Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar de uns produtos que eu descobri recentemente São produtos, não são novos no mercado Mas a gente geralmente tem aquele preconceito de coisa barata Que não vai prestar, que não vai ser muito bom E a minha filha viajou uns dias atrás e ela esqueceu de levar desodorante E como ela foi para a cidade do interior, ela foi em uma farmácia para comprar E dentre os desodorantes que ela viu lá, o mais conhecido era o Monange Aí ela comprou o desodorante, usou, aí chegou aqui e falou comigo Mãe, experimenta para você ver E isso já tem quase dois meses E eu já mostrei que eu uso esse desodorante aqui da Rexona Também eu descobri pelo Youtube, ele é excelente Gente, esse desodorante é maravilhoso Deixa sequinho, não dá cheiro nenhum, ele é ótimo E eu costumo comprar ele por R$ 21,90 E na promoção eu pago R$ 19,90 Só que como minha filha usou o da Monange, ela falou para me experimentar Tem mais ou menos um mês e dez dias que eu estou usando ele Tanto que esse aqui ainda tem, tá? Mas eu parei de usar para experimentar esse Para ver como é que é Ele é Monange, flor de lavanda 48 horas Nutre até a segunda camada A tampa dele é azul Aqui está escrito nova fórmula E é assim, gente E ela pagou R$ 4,98 Quando ela viajou Mas eu achei aqui na loja Rede por R$ 5,69 Aí eu comprei Por quê? Gente, está mais do que aprovado Tanto que eu aposentei esse aqui Eu vou usar porque ainda tem, né? Mas desde o dia que eu estou usando esse Eu nem consegui acabar com aquele Não tive interesse Porque esse aqui é excelente Gente, pelo preço Ele tem um cheirinho Ele tem um cheirinho de bebê Eu acho que são três ou quatro cores Esse é o azul Acho que tem rosa, verde E não sei se tem mais Eu já comprei outro, tá? Para quando você quer acabar Ele está aqui assim, ó Eu acho que ele rende até mais Do que aquele ali Ele é assim Deixa eu mostrar Ele é rolon Tá? E aproveitando Alguém deixou no meu comentário Algum comentário de vídeo Que eu falei Acho que a respeito de cabelo Desse Monange Hidratação intensiva Esse aqui, gente, ó Aí o dia que eu fui comprar Outro desodorante Eu estava Lá na loja rede Olhando E ele estava vindo assim Shampoo e condicionador Eu deixei aqui só para fazer o vídeo Porque eu já usei, tá? Já usei umas cinco vezes E também está super aprovado Esse aqui é o shampoo É assim Tem 350 ml Gente, o cheiro dele é uma delícia E o cheiro fica no cabelo E aqui é o condicionador Também 350 ml Super cheiroso E comprando nessa embalagem Estava tendo uma promoção Que aí podia levar a máscara Por R$ 2,98 Só que não tinha a máscara rosa Aí eu peguei essa aqui Da Monange Proteção térmica Porque como eu faço escova Minhas filhas também fazem Peguei isso para experimentar Gente Olha isso E o cheiro Ela é branquinha Já usei duas vezes Olha aqui, gente Não cai Ela é super durinha Eu não gosto de colocar a mão Mas vou Aqui, ó É branquinha Gente, o cheiro dessa máscara E também está aprovada Dentre aquelas minhas máscaras Que eu fiz o vídeo De máscaras aprovadas Eu vou incluir essa aqui E a próxima que eu vou comprar É a rosa Dessa linha aqui Para mim ver se é boa Então está aqui, gente Quem encontrar e quiser experimentar Pode usar Porque eu estou amando E o que está me surpreendendo muito É o cheiro E esse cheiro também fica no cabelo E a qualidade Gente, olha a consistência dessa máscara Eu paguei R$3 Agora o preço dela normal Acho que é R$5,98 Se não foi de promoção Isso aqui geralmente é máscara cara Que é assim, ó Essas máscaras baratinhas Todas elas são molinhas Olha aqui Ai, muito bom Então, gente Hoje eu vim para falar Desses produtos da Monange Que eu estou amando Eu vou depois comprar Outro desodorante Só para experimentar Mas eu não troco Tá? Assim, maravilhoso Fica sequinho Não dá cheiro nenhum Pelo preço, gente Ele custa Esse aqui custa Quatro vezes mais caro Então, aprovado o desodorante Essa linha aqui Aprovadíssima E a máscara Tá bom? Então, foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo Tchau